Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Vander Souza. Bem, hoje eu tô colhendo Marcela, ou então Marcela. O nome científico dessa planta é Acherocline saturiotes. Você conhece a Marcela? Você sabe dos benefícios da Marcela? Bem, acompanhe o vídeo todo aí que eu vou falar a respeito dessa planta aqui. É uma planta sedativa, analgésica, anti-inflamatória, chamada também de camomila brasileira, porque ela tem algumas propriedades bem parecidas aí com a camomila. Bem, é uma planta maravilhosa, faz parte da nossa história, né? É uma planta que faz parte de muitas culturas, inclusive no Rio Grande do Sul, tem a colheita da Marcela e eu tô aqui colhendo a Marcela pra mim colocar no travesseiro da minha menina, né? Que é uma planta aí que tem essa função de ser relaxante, calmante, não só se você fazer o chá, fazer o uso dela internamente, mas também ela tem uma grande função espiritual, digamos assim. Então conheça aí a história da Marcela, as propriedades medicinais dessa planta aqui. Marcela. A Marcela é uma planta da família botânica Asteraceae, pertencente ao gênero Acherocline, que é bastante utilizada no Brasil para fins medicinais, sendo bem descrita na literatura por suas propriedades. Contudo, mesmo sendo uma planta largamente utilizada por séculos e possuindo uma grande importância cultural e medicinal, além de econômica, seu cultivo ainda caminha em passos lentos e sua coleta para a utilização provém basicamente do extrativismo, tendo suas flores coletadas, secas e armazenadas de forma inadequada. A Marcela é encontrada em quase toda a América do Sul, sendo frequente na Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e em todos os biomas do Brasil, ocorrendo em altitudes de até 1.700 metros. A planta Marcela cresce espontaneamente em áreas abertas, em pastagens, beiras de estradas, bordas de matas, áreas desmatadas, além de campos, áreas de cerrado rupestre, serras, beiras de brejos e beiras dos rios. Sua floração e frutificação ocorrem no período verão-outono, tendo melhor adaptação em climas amenos. Suas inflorescências são formadas por numerosos capítulos, que, quando secos, são utilizados por diversas culturas para preparar chás medicinais. Além disso, em muitas regiões do Brasil, são usadas para o enchimento de travesseiros e acochoados. Desde há séculos, a Marcela tem sido muito usada pela população para tais usos. Porém, com a coleta predatória, com o aumento das áreas agrícolas, entre outros fatores, a planta sofre ameaça. Em 2002, a Marcela foi considerada a planta símbolo do Rio Grande do Sul, onde, tradicionalmente, é colhida em grande escala na Sexta-feira Santa. Dessa forma, a planta foi reconhecida como patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. Uma cultivar da planta, a Marcela, foi registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em 2008, pela Universidade de Campinas, a Unicamp, e foi batizada pelo nome científico de Ashiroclines saturioides. De forma geral, na literatura brasileira, Marcela é mencionada para fins terapêuticos. As espécies Ashiroclines saturioides e Ashiroclines alata são as espécies mais conhecidas. No entanto, o gênero Ashiroclines é de difícil distinção de espécies, pois elas são muito semelhantes entre si. É quase imperceptível aos olhos de um leigo distinguir as espécies. Por isso, todas são usadas para os mesmos fins, com a crença que esteja usando a mesma espécie. Até mesmo profissionais da área têm dificuldade no reconhecimento das espécies. Muitas às vezes são descritas como sendo uma espécie e, na verdade, são de outra. Por exemplo, na região do Planalto Central de Goiás e Distrito Federal, as espécies de Ashiroclines são basicamente identificadas em herbários como Ashiroclines saturioides ou Ashiroclines alata, seguindo a classificação antiga da flora brasiliensis. No entanto, Ashiroclines saturioides não ocorrem nessa região, sendo que as espécies assim identificadas seriam, na verdade, de Ashiroclines albicans ou Ashiroclines flaxcida ou Ashiroclines vargasiana, que são tratadas como a mesma espécie na flora brasiliensis. Dessa forma, na literatura se generaliza englobando a espécie Ashiroclines saturioides como principal ou única. E, na verdade, segundo especialistas, na identificação de espécies de plantas, esta pode estar equivocadamente confundida com Ashiroclines albicans, Ashiroclines flaxcida, Ashiroclines vargasiana, Ashiroclines kandicans, Ashiroclines macholaifolia, Ashiroclines tementosa, Ashiroclines valtieriana e muitas outras espécies. São reconhecidas mais de 25 espécies de Ashiroclines para o Brasil. Provavelmente, esse conceito amplo foi adotado pela literatura brasileira de plantas medicinais do século XX, mas hoje, com o avanço da tecnologia, é possível análises laboratoriais para distinguir as espécies pela sua estrutura celular. Bom, no Brasil, além do nome popular Marcela, as espécies de Ashiroclines utilizadas na medicina popular também são conhecidas como Marcela, Marcela miúda, Marcela do campo, Marcelinha, Marcelinha, Paina, Alecrim de parede, Camomila nacional ou Getai kairá, nome popular utilizado no Mato Grosso do Sul. Dentre os componentes químicos encontrados em Ashiroclines saturióides e Ashiroclina lata foram observados flavonoides, terpenoides, sesquiterpenos, monoterpenos, carotenoides, cumarinas, esteroides e polissacarídeos. Foram identificadas cerca de 30 substâncias químicas no óleo essencial de Marcela, tanto das inflorescências como dos ramos. A principal substância química detectada foi o alfapneno, tanto nas inflorescências, cerca de 58,96%, como nos ramos, cerca de 46,53%. Este é responsável pela ação anti-inflamatória, promove um estado de alerta, reduz a ansiedade, ação sedativa, ajuda a combater a perda de memória, é broncodilatador, é anticonvulsivante, alivia o estresse, aumenta a imunidade e muitos outros benefícios. Também foi encontrado o beta-cariofileno, que possui uma poderosa ação anti-inflamatória, é antimicrobiano e antibacteriano, tem ação antidepressiva, melhora o humor, previne osteoporose, é neuroprotetor, previne contra Alzheimer, Parkinson, AVC, transtornos mentais, bipolaridade, também é anti-câncer, possui propriedades analgésicas, sedativa e muito mais. Estudos mostram que o beta-cariofileno pode até aumentar a longevidade. Além disso, este terpeno possui aroma e propriedades exclusivas, que podem ser utilizadas como aditivo alimentar, além de um vasto uso na cosmética e muitos outros produtos. Também foi encontrado o alfa-humuleno, que tem ação antifúngica, antibacteriana, analgésica, anti-inflamatória e que pode ajudar na perda de peso, já que inibe o apetite. Quais são os benefícios e propriedades da Marcela? Estudos farmacológicos comprovam as propriedades anti-inflamatória, analgésica, relaxante, anti-câncer, bactericida, fungicida, neuroprotetora, antiviral, gastroprotetora, hepatoprotetora e muitos outros benefícios. Sendo assim, essa planta pode ser utilizada para tratar problemas digestivos, como gases, dores abdominais, gastrite, cólicas, combate diversas dores, como dores de cabeça, dores no estômago, dores reumáticas, dores musculares, pois ela tem ação analgésica. Também tem ação anti-úlcera, sendo assim, pode ser usada para proteger o estômago contra feridas provindas do uso de medicamentos químicos, bebidas ou alimentos. Ajuda no tratamento e prevenção de diversos cânceres, pois ela eleva o sistema imunológico, ela tem ação anti-mutagênica. É antibacteriana, antifúngica, pode ser utilizada topicamente contra infecções na pele ou feridas, contra pano branco, furúnculos, acne, candidíase, sapinho, erizipele, também tem ação calmante, sedativa, ajuda no tratamento e combate a depressão, insônia, ansiedade, epilepsia, entre outros transtornos do sistema nervoso. Possui historicamente efeito contra distúrbios menstruais, ajudando a regular os ciclos menstruais, fluxo intenso ou atraso na menstruação. veja agora o que a ciência tem a nos dizer sobre as propriedades e benefícios da macela. Olá, tudo bem? Vamos então ver agora os artigos científicos. O que a ciência tem para falar para a gente sobre a planta macela? Então, vamos começar aqui com uma comparação que eles fizeram entre duas espécies de macela, que é a xerocrine a lata e a xerocrine saturioides. Bem, eles fizeram uma comparação para ver qual é mais antioxidante e quem delas, qual delas é mais captora de radicais livres. Para a gente entender, antioxidante é o mesmo que eu falar que é anti-câncer, anti-envelhecimento, ou seja, se você faz o uso, por exemplo, de uma planta antioxidante, você está trazendo mais vida, mais juventude à célula, tá ok? A célula vai ficar por muito mais tempo saudável. A captora de radicais livres é a mesma coisa, né? Então, os radicais livres são responsáveis por diversos males, como doenças neurodegenerativas, então, se ela é uma captora de radicais livres, com toda certeza ela é anti-câncer, anti-envelhecimento, tá ok? contra Alzheimer, contra Parkinson, contra depressão, contra diversas doenças aí, que acomete, por exemplo, o sistema nervoso, né? E elas são provocadas por radicais livres, né? Desencadeada. Então, bem, o resultado aqui mostrou que, né? Mostrou aqui que a comparação, né? Que ela sim, a xeroclinice satrioides, ela foi mais ativa, olha só, né? Os extratos, ó, extratos de axeroclinice satrioides foram mais ativos como captores de radicais livres do que os extratos obtidos pela alata. Bem, aqui foi uma comparação, mas o que interessa pra gente mesmo é mostrar aqui que ela é, tem essa atividade aí, né? De ser antioxidante, certo? Agora, pro próximo aqui, pro próximo artigo, a gente vai mostrar aqui a atividade desinfetante anti-staflococcus aureus, olha que coisa importante. Você sabe o que que é essa bactéria aqui chamada estaflococcus aureus? Olha só o que que ela é, tá? Eu vou mostrar pra você aqui, olha só, infecções por estaflococcus aureus, né? Ela provoca aí diversas doenças, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui a respeito do estaflococcus aureus pra você entender o que que ela é. Essas bactérias são transmitidas pelo contato direto de uma pessoa infectada, usando o objeto contaminado, né? Ou ao inalar pequenas gotículas infectadas, né? Dispersas ao respirar ou tossir. As infecções cutâneas são comuns, mas as bactérias se espalham pela corrente sanguínea e infectam órgãos distantes. As infecções de pele podem causar bolhas, abscessos, vermelhidão, inchaço, área infectada. Olha só, é bastante utilizado antibióticos, né? Pra poder fazer o controle dessa bactéria, então é muito perigosa. E aqui nesse artigo científico, né? Mostra aí pra gente que a Marcela tem essa atividade aí de ser antibacteriana, né? anti-staphylococcus aureus, né? Vamos então pra um próximo artigo aqui? Agora vamos então mostrar aqui sobre ela, mostrar, olha só, a xeroclinia saturoides, né? Reduz dano cerebral e isquemia focal, né? Permanente em ratos. Mostrou aqui que ela é uma planta que protege o cérebro. pra você ver que no uso popular, por exemplo, a Marcela não é utilizada como analgésica, sedativa, anti-inflamatória, ela é usada, né? Como calmante, né? Contra depressão. Então, aqui ela mostra muito mais do que isso, ela mostra que ela reduz danos cerebrais. Olha que preciosidade. Nesse outro artigo, a gente vê, olha só, o que que tá nesse artigo? Purificação, elucidação estrutural, capacidade antioxidante e o potencial neuroprotetor, né? Dos principais compostos, né? Polifenólicos contidos em a xeroclinia saturoides. Nesse artigo, mostra que ela é uma planta antioxidante, que ela é neuroprotetora, ou seja, ela protege os neurônios, né? Protege todo o sistema nervoso contra danos no cérebro. Por exemplo, depressão, Parkinson, ansiedade, bipolaridade, seja qualquer doença relacionada a esse tipo. Até dores mesmo, Afinal de contas, o sistema nervoso, os nervos. Então, ela protege o sistema nervoso, certo? É antioxidante, é anti-envelhecimento, né? Então, é uma planta sensacional. Olha aqui, mais um artigo científico. Esse daqui mostra o efeito, né? Anti-ploriferativo, né? Das infusões, ou seja, do chá, né? Você fazendo um chá aí da Marcelo. Então, efeito anti-ploriferativo das infusões de a xeroclínia satriode sobre o ciclo celular, né? Então, isso daqui é pela Universidade Federal de Santa Maria, né? Rio Grande do Sul. Então, tá aí mais um artigo mostrando o efeito anti-ploriferativo. Esse daqui mostra a atividade antimicrobiana do decócto, ou seja, do chá, da xeroclínia satriode, da Marcela, né? A atividade antimicrobiana do decócto de a xeroclínia satriode, frente à cepa de referência de interesse à medicina veterinária e a xeroclínia satriode. Mais uma vez, falando sobre aquela bactéria, né? Causadora aí por várias infecções graves. Citoproteção, ou seja, proteção da célula, tá? Por a xeroclínia satriode e alguns dos seus principais flogonóis contra o estresse oxidativo. Mais uma vez, mostrando ser uma planta aí antioxidante, anti-inflamatória, de ser uma planta neuroprotetora, citoprotetora, de ser uma planta anti-câncer, anti-envelhecimento, tá? Então, é uma planta sensacional. Mais um artigo científico mostrando a avaliação do potencial ansiolítico do óleo essencial de a xeroclínia satriodes. Só pelo título, a gente vê aí a grandiosidade dessa planta, mostrando aí que ela tem um potencial ansiolítico, ou seja, aquele velho conhecimento dela ser contra a ansiedade, contra o estresse, contra a depressão, contra doenças aí que acometem o sistema nervoso, ser analgésico também. Bem, mais uma atividade da má célula comprovada, atividade hepatoprotetora, ou seja, pessoas que fazem uso de medicamentos, tá aí, atividade hepatoprotetora. Se você é uma pessoa que já fez uso muito de álcool também, tá aí, atividade hepatoprotetora, ou seja, protege o fígado, né, se você até faz uso de algum medicamento, já fez, ou faz uso de medicamento, tá aí, pode tomar o chá de uma célula que vai estar protegendo o seu fígado, né, tá aí, atividade hepatoprotetora. Mais um artigo aqui mostrando agora sobre o efeito antioxidante e eliminador de radicais livres em extratos da erva medicinal, a xeroclina de satrioides macela, independente de que seja a espécie que mostrou a xeroclina de satrioides, mas pode ser a lata, não tem problema nenhum, tá, todas elas também têm essa capacidade. Então, mais um efeito aí, antioxidante, lembrando que antioxidante é o mesmo que anti-envelhecimento, neuroprotetor, né, ela é anti-câncer, anti-ploriferativa, né, citoprotetora, é o mesmo que isso, tá. Mais um artigo agora mostrando os compostos, né, os compostos aí que essa planta possui. Bem, fala aqui que ela induz a disfunção mitocondrial, certo, é, deu um errinho aqui no site, mas enfim, vamos fazer a tradução aqui que quase todos esses artigos são em inglês, tá, quase tudo aqui. Então, ela induz a disfunção mitocondrial e apoptose em linhagens de células de câncer de mama, né, humano. Mais uma vez, planta antioxidante, planta anti-câncer, mostrando aí, comprovando que ela é uma planta anti-câncer e em específico, um câncer de mama, tá, humano ainda, mostrando aí que esse é anti-câncer, né, uma planta anti-câncer. O que que é apoptose? Ela induz a célula cancerígena, caso você ainda não tenha um câncer, ela induz essa célula que tem a predisposição a virar um câncer a morrer. Então, a célula vai receber um comando, né, nesse caso, a célula estava se transformando aí, né, se, ter uma mutação a os compostos, né, dessa planta má célula, vai fazer com que essa célula, ela volte à origem dela, volte a receber a ordem de que ela deva morrer e não se transformar em um câncer, né. Bem, atividade anti-câncer de flavonoides isolados de axiloclin de satulioides, linhagens celulares de gliomas, mais uma vez, atividade anti-câncer. Acho que, tipo assim, todas as doenças, né, lógico que tudo é de interesse, todas elas são terríveis, mas o câncer é uma coisa que amedronta todo mundo. Então, tá aí, mostrando que a Marcela é uma planta que tem uma grande função anti-câncer. Fotoproteção por aplicação tópica de axiloclin de satulioides Marcela. Ou seja, ela tem uma função fotoprotetora. É a mesma coisa que o protetor solar. Ela inibe aí os raios UVA e UVB. Protege a célula, protege a pele. Aqui, mostra que um novo medicamento feito para combater a diabetes de ser hipoglicêmico, abaixar a glicemia da planta medicinal sul-americana xiloclin de satulioides. E lembrando aí que mostra sobre a xiloclin de satulioides, mas nós temos a lata, nós temos tantas outras aí que também tem essa atividade, tá? Então, ela é anti-hiperglicêmica, ou seja, ela é uma planta hipoglicêmica, ela é uma planta que abaixa a glicose. Você pode fazer um chá e ir contra a diabetes. Mais um artigo científico mostrando agora a xiloclin de satulioides como abordagem potencial para o tratamento de infecções respiratórias virais. Ou seja, se você tem um resfriado, se você está com asma, se você tem asma resfriado, você está, sei lá, tossindo, com gripe, nariz escorrendo, catarro, seja o que for, tá aí. Planta para você tomar também, para você fazer o uso e fazer o uso no seu cotidiano. Tá? Então fechamos aqui com esses artigos científicos, mas lembrando que tem muito mais. Isso daqui é uma pequena parte de uma grande biblioteca, né, online, que nós temos aí a respeito dessa planta. É muita coisa. Lógico que eu não vou trazer tudo que tem aqui, mas é muita atividade. Lembrando que ela é uma planta contra gases, contra inflamações, contra bactérias, contra fungos. Você pode fazer o uso externo, você pode fazer o uso interno, você vai fazer o chá com aplicação na pele, vai fazer o chá para tomar. Se você faz o chá, né, para você fazer um banho, você pode fazer um chá mais forte. Se você faz o chá internamente, para você fazer o uso, pode inclusive dar para a criança. A grávida não é aconselhável, mas para uma lactante pode, que inclusive vai passar no leite e até ajuda aí no bebê, né, para o bebê ficar um pouquinho mais calmo e tal. Vai ter algumas propriedades, tá? E o que que acontece? Uma planta 100% segura, você pode fazer o uso dela todos os dias, tá? Usando aí a dose que a gente recomenda que é de uma colher de sobremesa para uma xícara de água, tomando de três a no máximo quatro vezes ao dia. E você terá todos esses benefícios. Hepatoprotetora, contra gases, qualquer problema no sistema nervoso, analgésica, enfim, todos os benefícios que foram citados e muito mais que está além ainda da compreensão da gente, compreensão humana, porque afinal de contas a planta ela tem um fitocomplexo, ou seja, um monte, um monte, né, de substâncias. E essas substâncias, elas agem no corpo inteiro, né, em totalmente harmonia, ou seja, ao mesmo tempo que você, por exemplo, quer tratar uma infecção, aquela planta na verdade ela está desempenhando outras funções. Às vezes você toma uma, no caso da Marcela, você toma aí um chá de Marcela simplesmente para acalmar, mas ela, por exemplo, ela está protegendo suas células contra o câncer, para ela não se transformar em câncer, ela está protegendo sua célula para não envelhecer muito rápido, ela está protegendo a célula para ela não se desgastar e ir protegendo o seu cérebro, né, recuperando a sua memória, fixando melhor as coisas, trabalhando melhor o fígado, o rim, né, sistema reprodutor, tudo, todo o organismo seu vai trabalhar muito melhor. Por isso que plantas medicinais é totalmente diferente do medicamento químico, porque ela possui um fitocomplexo e não uma substância que vai agir. Eu não falo que eles não, 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 não tenham eficácia, sim, eles podem ter eficácia, né, eles podem agir, e você está com dor, você vai tomar um analgésico lá, um alopático, funciona, funciona, só que ele não vai agir em outras coisas, pelo contrário, ele ainda vai te causar efeitos colaterais, uma planta dessa não, plantas causam efeitos colaterais, sim, causam, mas se você tomar na dose certa, se você tomar a planta certa para o problema que ela, que ela sim vai combater, não tem problema nenhum, é 100% segundo, ok? Bem, então vamos finalizar aqui, você viu aí, essas propriedades, vou te ensinar o chá, né, como que você faz o uso, que você vai utilizar uma colher de sobremesa para uma xícara de água, tá ok? Despeje a água fervente, né, ali no, coloque a erva numa xícara, num copo, depois você vem com a água fervente por cima, água quente e despede, né, e você vai tampar ali com pilhas, deixa 10 minutos, né, e depois você vai beber, se você for adoçar, a gente aconselha que você adoce com mel, porque o mel tem propriedades medicinais, já o açúcar é totalmente vazio, certo? Mas então é isso, essas aqui são as propriedades que eu queria mostrar para você, vamos finalizar então aqui mostrando no final eu preparando o chá e como que se faz, né, eu já falei para você, mas eu vou preparar o chá e mostrar para você como é que faz, tá ok? Então é isso, um grande abraço, muito obrigado, se você não é inscrito, se inscreva no canal que tem muito mais coisa e aproveite que o canal é recheado aí de conteúdo, tá ok? Então é isso, um grande abraço, fico com Deus! olha só, você colocou a água para ferver, agora que a água já está quente, a água já está bastante quente, nós vamos então preparar aqui o chá, né, muito fácil, você, tá vendo essas colheres? essa é a colher de sopa, essa é a de sobremesa e essa é a colher de chá, então nós vamos utilizar essa colher aqui, tá? Então, você utiliza, você pega aqui uma quantidade, né, de macela para uma colher dessa, então, medindo aí, mais ou menos, uma colher dessa cheia, você coloca aí na xícara, é o suficiente, tá? Pode até colocar mais um pouquinho, mas é o suficiente, olha só, só vou colocar mais um pouquinho aqui, tá bom, você despeja essa água quente, certo? A quantidade aí de uma xícara, né, pronto, já é o suficiente, e agora, você, com o pires, né, você pode tampar e deixar, descansando aí por 10 minutos, né, é o suficiente, 8 a 10 minutos, depois aí, desse tempo, vamos voltar aqui para mostrar como que ficou o chá. Olha só, tá mais ou menos com uns 2 minutos, e a água já tá ficando bem amarela, é, assim, muito parecido com a camomila, né, a camomila também deixa essa cor aí, então, vamos deixar mais um tempo ainda, né, que a água ainda tá bastante quente, enquanto isso, ela tá ali retirando ali os fitoquímicos da macela, né, tirando ali as substâncias ali que essa planta possui, então, vamos deixar agindo aí, daqui a pouco, tá pronto o chá. Bom, passado aí os 8 minutos, que é o tempo suficiente para a água tá aí retirando, né, os fitoquímicos, as substâncias da macela, então, agora vamos destampar aqui, né, olha só como que ficou esta infusão, né, a gente fala chá, mas é, na verdade, o nome certo é infusão, olha aqui, bem amarelo, né, então, tá ali uma coadeira, uma outra xícara, nós vamos, então, fazer aqui, né, coar, olha só, né, coou, certo, tá vendo aqui, isso daqui já não, não dá outro chá, né, não tem como, isso daqui você não utiliza, todas as substâncias, né, que estavam aqui, que estavam aqui, foram retiradas, certo, então, olha a cor disso daqui, olha que beleza, que coisa mais linda que tá, tá vendo, bem amarelo, né, agora, olha só, eu trouxe aqui uma, garrafa de mel, né, mel de, a abelha, abelha, Europa, né, se você quiser, fazer aí, adoçar, olha só, você pode tá, adoçando, né, então, aí, dê preferência pra utilizar, o mel, tá ok, se você for fazer, adoçar, então, tá aí, eu vou colocar um pouquinho, aqui, de mel, certo, certo, isso daqui, olha só, antigripal, né, pra vários fins, né, mas, pensa só, agora, com essa junção do mel, excelente, né, agora sim, vamos utilizar, colherzinha aí, né, pra gente misturar, e é um chá excepcional, tá aí, tá pronto aí, nosso chá de macela, né, um chá excelente, ansiolítico, anti-inflamatório, e todas aquelas propriedades já faladas aí no vídeo, tá aí, o chá de macela, servido? o chá de macela, ок c out of the bill tá numéros, tá aí, 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 Tchau.